Cala, cala, cala Boa noite, meus senhores e senhoras Chegou o diabo das quintelas Ao mostrar o que era na bala em seteões Deram uma autorização para o trário Não vi, paguei a fronteira Mas trouxe os outros comigo, sou mais bravo do que eu Agora Caralho, senão foda-se Agora nos bombos Anda lá, pico, não é que dá-nos aqui um ano, anda lá Não, já só vou lá, já vou dar a mão Tu já vou te lhe perder a baixo Fez a parte dele, agora é a vossa Peço de escuta Homens e mulheres Meninos e meninas Rapaz, eu vou te lhe perder Peço desculpa a todo mundo Agora, o diabo das quintelas parece que está com a autorização de entrar Ah, ah, ah Aло de resanhas Aло de resanhas Año 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 ABERTU oike Re carrera AARON